Nessa aventura o Homem-Aranha vai acabar no final trolando os seus filhos Mas o que vai rolar é doideira Quer que eu no vídeo até o fim pra conferir Ah, criançada Agora vocês estão presos na minha Porsche Eu troquei um coce no Porsche quem estava lá Não, papai! Não, 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 não Parem de se mexer Parem de se mexer Vocês estão fazendo eu perder o controle Parem de se mexer Para de se mexer, essas crianças malucas Vocês estão ferrando o controle do meu carro Não bate, não bate, não bate Não bate, não bate, papai, pelo amor de Deus Ai, caraca Ai, droga, eu fui arremessado pra fora Deixa eu descolar vocês agora desse lugar pra gente conversar Não, daqui, tira, 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 não bate, não bate Pronto Papai, por que você fez isso? Eu tô muito chateada Eu também Ué, eu queria fazer um teste com vocês, mas vocês não pararam de ficar tremendo E meu carro ficou muito, muito de controlar Inclusive eu bati o carro, olha como ele ficou Ah, droga, esse carro é novo E vocês destruíram ele Não, você correu com ele Não, bomba Ah, maninha, você é demais Não tem mais chateada E aí, ficou tudo Ficou uma águia Time to be friends Acabou, hein? Essa música é da copyright Ai, droga Tá bom, papai Você é muito trollador, não pode mais trollar a gente Maninha, vamos naquele mercado e ele não vai fazer nada com a gente A única forma de alguém me deixar bem agora é comprando um hot dog sabor caramelo Ah, que bom Eu vou comprar um sabor jujuba pra você não gostar, papai Vamos Estamos aqui, ó E ele não vai espionar a gente Pessoal, já vai deixando o joinha nesse vídeo porque agora eu vou espionar esses dois lazarentos Maninha, olha aqui Pode começar daqui, Rafa Olha, você quer rar o seu present? Eu prefiro present, é mais gostoso Você tá precisando, inclusive Tá com a boca Cala a boca, maninha Você não pode falar assim de mim Vem fazer, vem fazer, toma Ai, tá Ah, pera Você tinha esse perfume? Sonada, parece o versátil do papai Parece, né? Olha, aqui tem balafine, falaram Aqui atrás Ah, o que é isso na parede? É umas pernas de mulher Ah, tá explodindo Ah, tá explodindo Corre, corre, corre Ah, bomba Bomba, 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 bomba Ah, bomba Papai Oi, o que aconteceu? O que você estava fazendo? Não, eu simplesmente ouvi uns barulhos estranhos Eu resolvi ver o que tinha acontecido ali dentro Será que algum vilão atacou vocês? Eu tô muito assustada Não, não Papai Oi? Você tem que comprar um baguei short pra gente Eu, eu não Eu não tenho nada a ver com isso Eu quero, eu quero Vocês descobriram Vocês destruíram meu carro Então, por favor, façam isso Stop Parem Olha aqui, maninha Não tem problema Eu tenho esse carro novo E a gente vai embora daqui E ninguém vai fazer nada com ele Nossa, que carro lindo Ah, errou Faltem aqui Bebê-aranha Vem já aqui que eu tenho que conversar com você uma coisa muito séria Vocês dois Alegria de pobre Olha só Não é que o brasileiro votou no Lula pra presidente Que todo mundo tem que virar bandido e ladrão Tá me entendendo? Ah, e você virou um serra que fica explodindo a propriedade dos outros É verdade Fica fazendo teste com seus próprios filhos Olha ali Vocês estão vendo ali Aquilo ali é um banner do Lula É Aonde? Ali, ó Ah, lá na frente, lá maninha Lá em cima, aí Ah, é assim Não, não, não Pera aí Calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo logo É isso que acontece É isso que acontece quando você rouba carros e faz esse tipo de coisa, entendeu? Então vocês não podem fazer isso Tá bom Ah, então tá bom Se você tá falando Tá, eu não vou fazer mais isso, papai Pera aí Bombeiro Olha o que eu vou fazer, maninha Bombeiro, você pode sair daqui, pelo amor de Deus Eu não sei nem o título do vídeo Bombeiro, você pode emprestar esse carro para a gente Isso Ah, vamos Vai, vai, foge, foge Agora que já roubou Não tem jeito Ah, uh, uh A nossa família é melhor Uh, uh Uh, uh Agora a gente vai pra praia, papai Ah, e você não tem medo de tubarão, né? Ó, eu morro de medo de tubarões Tomara que ninguém me jogue E me coloque na jaula subterrânea Subaquática dos tubarões Porque agora Agora frisearam isso, né? Não, ninguém vai Vamos, vamos Ai, ai Eu fiquei tão feliz que vocês conseguiram um carro de bombeiro E sempre foi o meu sonho É, a gente pegou emprestado A gente vai devolver Com certeza A gente é do Brasil A gente veio ver se tá todo mundo bem aqui na praia Se não tem nenhum incêndio Se vocês pararem pra pensar Desde o início da nossa história A nossa história sempre se baseou em roubar Desde que os portugueses vieram aqui Roubaram o nosso ouro Roubaram o nosso pau Roubaram tudo Tá me enxergando Tá me enxergando Ah 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 Tá me enxergando Só um minuto Falta aqui Cadê ele? Aqui papai Você tá bem? Eu tô bem Só não tô melhor do que essa mulher Que tá correndo pra perder uns pesos Olha só Papai Ah Ah Pode socorrer aqui Tubarão Ah Tubarão Ah 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 Oi Tá soltado é? Vem bem aqui papai Eu tô aqui Mas eu tenho muito medo desses tubarões Você quer saber o que eu vou fazer? Tive uma grande ideia Vou peidar neles Que nojito papai Peida peida Agora eu vou derrubar ele numa jaula que tem lá embaixo Maninho Que? 3, 2, 1 Não Não Cadê ele maninho? Vamos atrás pra ver a jaula Uhul Olha aqui papai Tá adorando Tá adorando o picar Ele vai pegar ele agora! Vamos comer! Ele vai pegar ele agora! Eita! Viva Europa! Ele já deve ter morrido né? É verdade! Tá vendo isso que dá? Ai como é bom esse gostinho de Vitória! Sim, o papai só tava trollando a gente É, foi bem merecido Ele nunca mais vai trollar a gente Não Ele nunca mais vai trollar a gente Ah, crianças Papai é o papai desse Toma Vocês me jogaram na jaula E agora vocês pagaram pelos seus pecados e suas pragas Tchau É, barato custa caro